E, para dar início, e mantendo o nosso cronograma, eu passo agora a palavra para o professor Bruno Andriotti, que irá apresentar um trabalho intitulado A Vida Sexual do Homem de Aço, entre o ideal do casamento e o amor líquido. Bom, então, meu nome é Bruno Andriotti, sou doutorando na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tenho trabalho com os quadrinheiros que estão presentes aqui, o Maurício Zandolini, o Iberê, e o nosso querido Renato Feira Machado, que é o nosso quadrinheiro honorário. É um prazer estar aqui hoje, agradeço também ao Nathaniel, nosso parceiro ali, sempre está com a gente no podcast, lá no Papo Quadrinheiro, agradeço a oportunidade. Bom, o que eu vou apresentar hoje aqui é uma pequena parte do meu doutorado, na verdade é um recerto de um capítulo, né, para falar um pouquinho, então, sobre a vida sexual do homem de aço, né, já que é quadrinhos e sexualidade. Eu faço, né, o meu método é a partir da análise de um período histórico determinado, né, então, eu pego os quadrinhos dos anos 30, anos 40, anos 50, eu vou passando, e a partir da identificação de temas recorrentes, eu vou, né, o fato deles estarem se repetindo, ou está indicando alguma coisa, né, indica alguma coisa, e a partir da constatação da repetição de alguns temas, eu faço, então, uma interpretação disso, né, esse método é muito tributário das análises sobre o imaginário do Jubé de Wuhan, né, mas eu pouco vou falar desse aspecto hoje, eu vou me concentrar, então, no nosso assunto principal, que é, então, como que o Superman, nos seus anos de existência, lidou, então, com a vida sexual, como é que isso acontecia, né, então, eu separei duas imagens bem interessantes, né, a primeira é de um quadrinho da década de 50, né, que ele está ali com a, casando, né, na verdade é uma história imaginada, né, todas essas, é curioso, né, o Superman durante a década de 50, 60, ele se casa várias vezes, né, não só com a Lois Lane, mas sempre em o que a gente chama de histórias imaginadas, né, que são aquelas histórias que os roteiristas, eles queriam fazer, mas estavam presos nas amarras da cronologia, então, eles falaram que era, colocava, né, sempre, às vezes não colocava, às vezes era revelado no meio da história, ou no final, que era uma história imaginada, mas, às vezes, era no começo, então, dizia que aquela história não contava, né, que, na verdade, é isso, não contava para a cronologia oficial do personagem, então, o Superman, ele se casa várias vezes, e aqui, na parte de baixo, está, já na década de 80, esse quadrinho é de 87, né, então, ele está aí, o Superman no meio, está a Lois Lane e a Lana Lang, né, que é o interesse com o antigo do Superman da juventude, brigando por ele, né, e é interessante, acho que aí não dá para ver, mas aí tem quem faz a capa é o John Byrne, e aí está escrito, assim, olha, eu garanto que essa cena não acontece no quadrinho, porque era muito comum, né, principalmente durante a Era de Prata, você, assim, tem umas capas totalmente absurdas, que, obviamente, você ia chamar atenção, você ia levar o quadrinho para casa, mas não tinha aquela cena, ou então, aparecia de um jeito muito, assim, tinha alguma relação, mas era muito, muito deturpado, assim, o negócio, então, aí ele está escrito ali que ele garante que aquilo, nós não veríamos aquela cena durante o quadrinho, mas a gente vê alguma coisa parecida, né, então, eu queria marcar esses dois momentos, né, um momento em que, então, nos anos 50 e 60, que o casamento aparecia como ideal, né, então, para o Superman, né, para o cara quente, e já nos anos 80, onde você substitui isso por um, digamos assim, por um, por vários relacionamentos, o casamento, ele meio que perde, não está mais no horizonte, e o Superman começa a ter vários relacionamentos, né, e antes de prosseguir, eu vou agradecer ao professor Rubem, que fez a, ele fez uma apresentação muito interessante na quarta-feira, se eu não me engano, sobre as mulheres do Superman na obra do John Byrne, então, eu já peguei algumas informações com ele, já coloquei na informação, então, eu vou fazer esse agradecimento ao Rubem, porque já foi bem interessante a apresentação dele, e também contribuiu aqui para a minha, já deixo aqui meus agradecimentos. Bom, vamos seguir, antes de eu começar o nosso assunto, eu queria falar um pouco sobre o corpo do Superman como modelo de perfeição, né, isso tem a ver com que a gente, principalmente quando a gente chegar na obra do Byrne, né, Bom, então, eu queria, assim, assim, né, então, se é verdade que no século, o século XX, né, ele vai marcar uma crise da virilidade, a gente poderia, no sentido geral, genérico, substituir virilidade por masculinidade. No livro A História da Virilidade, né, tem três volumes, eles fazem uma diferenciação conceitual entre masculinidade e virilidade. para o nível de generalização que essa apresentação se encontra, não tem muita, a gente pode usar esses termos de maneira intercambiável, tá, mas eu vou usar a virilidade porque tá, porque é daí da obra que eu tirei. Então, marca uma crise da virilidade, no século XX marca uma crise da virilidade dependente, ou seja, da falsa ideia de uma onipotência masculina supostamente perdida. Então, o mito viril, ele sempre é reativado a partir dessa noção que haveria uma virilidade perdida, né, na sua encarnação do próprio corpo e na busca de seus avatares que se revelam simulados. Então, você sempre vai procurar, em algum modelo, alguma masculinidade perdida, seja num herói de ação, seja lá no Rambo, no Schwarzenegger, você sempre tá escolhendo esses avatares que representariam um ideal de masculinidade perdida, né. Se a gente partir dessa noção, o Superman, ele também é um desses avatares, né, um simulacro desses elementos. Ele constitui uma parte, né, o Superman, ele constitui uma parte importante desse mito viril, que também é uma parte importante do imaginário heróico-americano, que é o que eu estudo, né. Então, ele vai resolver no plano mítico, ou seja, você tem uma realidade da impotência masculina concreta, né, e a gente vive amegiando esse ideal de onipotência. Então, a concretude da impotência masculina é o Clark Kent, né, e a realização dessa onipotência é o Superman, né, e isso é curioso, né, porque isso é apontado como uma das, isso garantiu, de certa forma, o sucesso do Superman, né, vários analistas, né, vários teóricos, ou que é aquele que se debruça para ajudar o Superman, apontam isso, falam, olha, essa questão da dupla identidade, né, de ter o Clark Kent fraco, o Superman forte, isso facilita a identificação com o público leitor, e isso é uma das razões para o sucesso comercial do Superman. Então, aqui eu separei para a gente ver como é que o Superman era desenhado. Então, aqui na década de 40, com o Joey Schuster, né, aqui em 48 já, aqui é o Wayne Boring, e aí aparece também um pouco com o Superman do Kurtzman, você vê que ele vai ficando cada vez mais encorpado, né, e aqui em 86 você vê o Superman bombado do John Byrne, que ele é um bodybuilder, né, ele é um alterofilista, um, sei lá como é que traduz isso em português, um cara que faz academia, né, você vê que ele é todo, né, enfim, mas você vê, então, ele sempre está atlético, mas vocês estão vendo que ele vai ficando cada vez mais bombado, né. Aqui está as representações da década de 40, assim, você vê que o Superman da década de 40, que é o George Reeve, ele poderia, é o físico de um pai, né, ele, ó, pode ver, ele está até tem uma, como o Batman também lá de 63, ele está até uma barriguinha aqui, né, mas ali, né, aí tem o Christopher Reeve, que é bem atlético, e olha o Cavio, né, que é o dos últimos, né, não coloquei todos aí, tem mais, claro, tem mais atores, mas você vê que ele vai constantemente ficando mais bombado, isso tem a ver principalmente com o John Byrne, com algumas coisas que estavam acontecendo na década de 80 nos Estados Unidos, que eu vou mostrar. Bom, outra coisa que eu queria assinalar também é que, assim, a questão da força sempre apareceu, né, o George Shuster, ele era, ele era, ele tinha uma admiração pelos bodybuilders, né, a própria cueca do Superman, a gente falou várias vezes, né, que a força em cima da calça remete a esses homens fortes de circo, né, e era muito comum, principalmente nos quadrinhos da, até a década de 50, 60 também, você tinha bastante anúncio de programas, eu separei um aí que aparece justamente nesse Superman 6 aí, que é um anúncio sobre, assim, para você, você escrevia para lá, eles te mandavam uma revista para você fazer exercícios, né, hoje em dia tem vários canais do YouTube que ensinam a fazer você exercício, academia e tal, então na época não tinha, obviamente, então eles tinham essa revista, você lá mandava um dinheiro para eles, eles enviavam para você um manual, para você ficar, né, a moral é sempre assim, você pode ficar tão forte quanto o Superman. E aqui é um trecho de um documento que vai associar a questão da força física com o esforço de guerra, né, já que estava sendo pronunciado em 1940, né, que aqui é um dos principais pilares do lema do nosso clube, a força, que forma parte de um trio de força, coragem e justiça, então a força física vai estar sempre ligada ao caráter, né, a certos valores, que é curiosamente também como na Alemanha nazista, né, então coragem, força e justiça, coisas que você, como membro do clube do Superman, então isso era voltado para quem era fazer a parte lá do clube do Superman, representa, né, então força, você já parou para pensar que o que está por trás o significado dessa palavra é não apenas puro poder físico, é mais do que isso, significa ter algo por trás dessa força, algo que você pode acessar quando preciso, isso é algo, é uma reserva de energia, aquilo que faz os grandes homens e os campeões, e hoje o único modo de conseguir isso é começando hoje, menino ou menina, né, mantendo-se em forma, então não era exatamente só uma mensagem só para os meninos, mas é interessante que nesse momento, nessa coisa da força física, no, pro esforço, estava voltado pro esforço de guerra e ligar essas coisas ao caráter como era feito na Alemanha nazista. Bom, o corpo musculoso, então vamos pensar aqui mais para a década de 80, né, porque isso aparece mais forte ali na década, na, com a obra do Byrne, né, porque ele está naquele corpo mais musculoso. Então, corpo musculoso, efeito das práticas de bodybuilding nos meros humanos mortais, né, mais advindos da exposição ao sol amarelo do nosso sistema solar, no caso Superman, né, mas lembrando que isso é uma, é uma coisa tardia, né, inicialmente essa força física do Superman era porque os habitantes de Krypton, eles eram fisicamente mais evoluídos que os habitantes da Terra, então você tinha uma conotação muito eugênica nisso, né, também lembrando que, né, os Estados Unidos também serviu de modelo, o pensamento eugênico dos Estados Unidos serviu de modelo para o pensamento eugênico da Alemanha nazista, né, mas em determinado momento eles entendem que mudam isso, então ele vai, essa força física vai vir da exposição ao sol amarelo, né. Então, isso, né, é um elemento central da cultura do corpo e da cultura visual da imagem masculina nos Estados Unidos, né, e isso vai estar muito presente nos anos 80, né, principalmente porque a prática da musculação do bodybuilding também é muito disseminada nos anos 80 nos Estados Unidos, embora a gente já veja isso presente, como eu mostrei ali, desde a origem, né, o Superman é sempre um cara muito atlético, né. Então, eu já comentei, né, que o Schuster, ele era, né, praticante do bodybuilding e essas características visuais, elas vão aparecendo no personagem, mas nos anos 80 ele vai virar um bodybuilder, porque o Burner, ele vai operar uma inversão no Superman, que eu já vou comentar mais adiante, tá. Esse foi mais um episódio do Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de Academia? É na Uemes, é no Nupack. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho